Item 12, processo, 8.500, 12, 73, 2002, dígito 75. Autorização para a RDR Energia Limitada, implantar e explorar a PCH Cachoeira Brava, localizada no município de Serro Azul e doutor Ulisses, no estado do Paraná. Diretor relator, doutor Andra Peptoni. Srs. diretores, vou fazer um resumo aqui deste encaminhamento. Na sessão passada, nós deliberamos a outorga para 3 PCH, PCH Ribeirão Bonito, com 6,3 megas, PCH das Almas, com 7 megas, e a PCH Cachoeira Brava, que ora está em apreço, com 4 megas. Todos esses empreendimentos do estado do Paraná. Só depois da deliberação, me atentei que a Cachoeira Brava, com 4 megas, diante do advento da nova lei, 13.360, não é mais objeto de outorga e de autorização, e sim de registro. Então, ainda em tempo, intercedemos junto à Secretaria-Geral, para que a resolução não fosse publicada. E aqui é só reparando a instrução passada, já vou passar direto à decisão, é que, diante dessa análise, considerando o que consta do processo 48.500.00.12.73.2002.75, voto por. Então, é indeferiu o pedido de autorização em favor da Cimento Itambé e da RDR Energia, integrantes do consórcio complexo energético do Rio Tuvo, na proporção de sua participação, para implantar e explorar, sob o regime de produção independente, a usina Canabrava, com 4 megas, localizado no Paraná. Estamos indeferindo por quê? Porque, como a usina é inferior a 5 megas, ela não é mais objeto de autorização. Então, manter ativo o registro do projeto básico da PCH Cachoeira Brava, que já foi aprovado em 2014, em dezembro de 2014, pelo despacho 4356, por três anos, a contar da data de publicação da Lei 13.360, e determinar que os detentores desse registro comuniquem a ANEL a implantação da usina Cachoeira Brava em até três anos, contado da data de publicação da Lei 13.360, e a não implantação do aproveitamento do prazo estipulado, ensejará, então, a perda de vigência do despacho que concedeu o registro ativo, independente de manifestação da ANEL. É o encaminhamento. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por indeferir o pedido de autorização em face do favor da CIMENTO e também S.A. e da RDR Energia Limitada, integrante do consórcio complexo energético do Rio Tuvo, na proporção da sua participação para implantar e explorar sob o regime de produção independente de energia elétrica, da pequena central hidroelétrica, PCH Cachoeira Brava, com 4.000 kW de potência instalado e 3.860 kW de potência líquida, localizado no município de Serra Azul, doutor Ulisses, no estado do Paraná, bem como a respectiva instalação e transmissão de interesse restrito. Me decidiu por manter ativo o registro do projeto básico da PCH Cachoeira Brava, aprovado pelo despacho 4.356 de 2014, por três anos, a contada a data da publicação da Lei 3.360 deste ano. também determinar que os detentores desse registro comuniquem a ANEL, implantação da PCH Cachoeira Brava em até três anos, contada a data da publicação da mencionada lei, a não implantação do aproveitamento no prazo estipulado, e se gerar a perda de vigência do despacho, que concedeu o registro ativo, independentemente de manifestação da ANEL. Bem, esse era o último item da nossa pauta, portanto, declaro encerrada essa reunião pública da diretoria. Boa almoço a todos.